Oi meus amores, aqui é a Rafa Fustanha da Mina que comprava livros. Eu tenho feito meus unboxings só lá, né, e reproduzido aqui. Eu tenho feito no... ai meu Deus, olha a minha cabeça, já véia. TikTok e depois eu acabo jogando no Reels e jogo pra cá pro canal. Só que entretanto, todavia, pra comemorar os 40 mil, eu vou dar o privilégio de jogar só aqui esse exclusivo, que foi o da minha viagem, na verdade. Porque eu cheguei de viagem, tinha algumas coisinhas aqui que chegaram pra mim, compras, recebidos, e eu vou mostrar pra vocês agora, nesse vídeo aqui. Então se você tá ansioso pra saber o que eu recebi, quais serão minhas próximas leituras, segura aí que eu vou mostrar agora. Bom, vamos lá então, para o que eu recebi. Gente, tem tanta coisa aqui. Vamos lá. Esse aqui, que eu acho que esse foi o que eu comprei, né? Ah, foi. Gente, eu comprei meu próprio livro. Eita! Agora... Ah, olha, ele tá até com um negocinho, ó. Zemp, por favor! Eu tenho medo da Zemp com esse negócio aqui. Eu fiz um sorteio, e depois eu fiz o evento da menina, e eu vi que eu não tinha mais nenhum livro desse pra dar, gente. Então, a menina que tá esperando vai receber. Eu comprei, ó. Tem até o negocinho. Então, tava R$22,00 o livro, hein? O terceiro. Já recebi, gente. Eu comprei ontem, que eu vi que eu cheguei de viagem, não tinha o livro pra mandar pra menina, porque eu fiquei desesperada. E meu livro tava meio caro, né? Tava... Assim, tava R$50 e pouco, né? Eu tava esperando uma promoção de R$30,00, R$20,00, quando bateu R$22,00 lá. Eu, pera aí... É o agora que eu vou comprar. Esse aqui é da querida Astral Cultural. Vamos ver o que que eu recebi. Eu tô devendo duas resenhas deles pra vocês. Uma eu já terminei o livro, eu preciso resenhar. E a outra... Eu preciso terminar de ler o livro, eu não terminei. A minha viagem, gente, eu não consegui ler muita coisa no voo. Como eu voltei meio doentinha, eu meio que me droguei um pouquinho. Droguei de maneira de te falar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui o que que tem. Gente, o Zen Nepi tá com uma cara que eu queria mostrar pra vocês. A safada tá aqui só... Só de butuca pra ver o que que a mãe dela recebeu. Mas vem ela cheirar o negócio todo e balançar a câmera, porque ela é safada, ó. É porque vem super presinho, assim. Mas esse é um livro que já tinha sido lançado lá fora. Eita, porra. Pô, minha filha. Querida, quer sair daí não, hein? Pode ficar com safinha. Vem, pra você cheirar. Ó, é esse livro aqui, ó. Já que você perguntou. Da Elissa Sussman, autora best-seller internacional. Dez anos depois, ela ainda pensa naquele fim de semana que viveram juntos. Mas e quanto a ele? Quando ainda era uma jovem joelhista de vinte e poucos anos, Shani Horwitz sentia-se completamente estagnada. Enquanto seus antigos colegas de faculdade estavam conquistando contratos literários com grandes editoras, ela tinha de se contentar em entrevistar celebridades do entretenimento. Não à toa, Shani foi escalada para escrever o perfil do maior astro do cinema em ascensão nos últimos tempos. Gabe Parker. Tudo que Shani queria era escrever algo incrível, pelo bem de sua carreira. Mas aquele aparentemente inofensivo entrevista acabou se tornando um fim de semana frenético que deixou os tabloides malucos. E fez Shani ficar mais próxima de Gabe do que realmente pretendia. Dez anos se passam e após o divórcio brutal e uma dose saudável de terapia, Shani se tornou uma escritora de sucesso, desfrutando da carreira de seus sonhos. No entanto, não importa o quanto ela trabalha ou publica novas coisas, alguém sempre vai perguntar sobre aquela entrevista. Tudo inevitavelmente acaba em Gabe e mais uma vez o destino parece juntar os dois. Shani precisará entrevistá-lo de novo, por mais queira fugir do rótulo que aquele perfil lhe rendeu. Shani quer saber se aquelas 72 horas foram tão memoráveis para a Gabi como foram para ela. Gente, é por isso que eu estou bem bem-vindo, gostei dessa história. É escrito por essa fofinha aqui, Elissa Sussman. Ela é bacharel em arte pela Sarah Lawrence College e mestre em belas artes pela Pacific University. Estreou na literatura adulta com Já que você perguntou, pode escrever três livros para jovens adultos. Então, este, olha, a diagramação é muito grande e as próximas leituras. Esse, então, o Dastral. Esse aqui, olha, eu não sei de qual que é. Editora Labrador. Não sei, gente, qual é, mas vamos abrir, né? Chegou para mim também. Então, a gente abre aqui e mostra nos unbox e tudo. O que é que chegou? De acordo com a gente. Aqui. Não é ferro. Consegue abrir? Consegue. Isso, acho que era um que eu não estava esperando. Mas a gente vai ver aqui. Ah, eu lembro aqui, ó. Eles fizeram contato comigo. Ó. Gente, é grande. Bem grandão. PJ Maia. Espírito Perdido. Ó. Esse é o Espírito Perdido. PJ Maia. Série Finita Eternidade. É uma capa bonita. Quina é uma refugiada criada numa terra estranha há muito tempo. No reino fugaz de divagar, deuses e deusas desfrutam do luxo e da vida eterna às custas dos humanos comuns. Não conhecem fome, perigo ou morte, trancafiados num paraíso ensolarado. Se que não conseguir descobrir sua origem proibida, os deuses talvez precisam fazer sacrifícios para proteger seus privilégios eternos, mesmo que o sacrifício seja a vida dela. Ele é escrito pelo Paulo José Maia, que nasceu em 86 em Campo Grande, Mato Grosso. É filho de mãe, engenheiro e pai advogado e tem um irmão mais velho, artista plástico. Quando criança era fascinada por idiomas e fábulas fantásticas, há 15 anos de afluente inglês, formular nos Estados Unidos, onde seus colegas o apelidaram de PJ. Sob a... deve ser PJ, né? Sob a recomendação de sua professora de inglês, em Silks Falls, da Cota do Sul, PJ... vou falar onde PJ. Entrou na associação de escritores de sua escola. Tá lá, chique, acho que estou nos estesos aqui, ó. Tá aqui o autor. O livro é bem grandinho. E é esse aqui, então. Peço. Da editora Labrador. Obrigada pelo envio do exemplar. Muitas graças. Eu cheguei a publicar o lançamento em alguma ação que estava, acho que, de graça na Amazon. Foi isso, né? Eu divulguei pra vocês na fanpage e divulguei o e-book, né? E divulguei no... Eita, gente, estou tão ruim no site também. Gente, essa caixa é da Arqueiro. Yeeey! Vamos ver o que veio deles. Amo. Fernando, maravilhoso, satisfeiras. Ele foi pra onde eu estava. Vamos lá. Marcar. Eita. E agora? Não consigo abrir. Senhor! Minha cachorra tá aqui me avaliando, pensando... Mano, idiota, que não consegue nem abrir a caixa. Eu abro na dentada em dois segundos. É isso aí. Yeeey! Olha que veio, gente! Eu pedi pra ela isso. Harlan! Se você gostou da série Fique Comigo no Netflix e ela por Harlan Coben, então eu preciso ler Identidades Cruzadas. Eu ainda não li esse. Não li. Eu já li, eu não li. Esse é novo, né? É, ó. 2022, não li. Aos sete anos, o Ado foi encontrado morando sozinho na mata e ficou conhecido por todos como menino do bosque. Agora, depois de uma tentativa mal-sucedida de se integrar à sociedade, ele será... Ele terá decidido a voltar à floresta nas montanhas Ramapo, o lugar que realmente pertence. Nesse momento, um banco de dados genealógico aponta uma correspondência do DNA dele de um parente próximo, oferecendo-lhe a chance de desvendar seu passado misterioso. No entanto, o encontro com o homem levanta mais perguntas que respostas. Enquanto continua sua busca desesperada, o Ado consegue localizar um primo de segundo grau que desaparece mais rápido que surgiu, após se tornar pivôo de um escândalo muito suspeito. A quem interessa é que o Ado não descubra de onde veio. Será que seu primo é mesmo culpado ou foi vítima de uma conspiração? Será que existe alguma relação entre o sumiço desde os assassinatos começar a acontecer? Deve ser maravilhoso, porque é Harlan. Ah, olha aqui. Helena de Armas. Meu experimento de amor em Nueva York. É Nova York, tá, gente? Tô brincando só porque ela é espanholita. Ó. Vem esse aqui, ó. Às vezes o amor precisa de um pouquinho de inspiração. Depois de largar o emprego com o Migeira pra focar na carreira de escritora, Rose Grant se vê presa em um bloqueio criativo e não consegue escrever uma única palavra do livro que precisa entregar à editora. Minha vida. Ainda por cima seu teto desabra em sua cabeça. É, literalmente. Desesperada, Rose decide se abrigar na casa de Lina, sua melhor amiga está fora da cidade. O que ela não sabe é que Lina já havia prometido emprestar o apartamento pro primo Lucas, o crush secreto de Rose, que ela vem stalkeando há meses pela internet. Vai dar ruim. Se der bom, vai que se der ruim, vai dar bom. Se der bom, vai dar ruim. Você não vai esquecer. E olha aqui, gente. O que eu queria muito, que eu já li um, eu queria ler os dois físicos. Ah, muito perfeito. Ó, odeio te amar. Ih, veio a caixinha com o vizinho aqui, mas ó. Eu amo a Halley Hazard. Então vai ter a resenha dos outros pra vocês. Amei tudo, gente. É isso. Gostaram? Deixa seu like aí. Beijo. Beijo. Obrigada, Estora Arqueiro. Obrigada, Estora Labradori. Obrigada, Astral. Um beijo imenso pra vocês aí do outro lado, gente. Tchau.